Interrompemos nossa programação para a transmissão do horário eleitoral pago Segundo a lei de não sei o que, em não sei quando, promulgada por não sei quem Em defesa da classe dos frangos, uma benção de São Galinácio Chega de galinhagem no congresso, vamos acabar com esse mal Frango de dentadura, deputado federal Eu não gosto de eleição, tampouco gosto de política Eu também não gosto de você Aliás, se eu fosse você, eu não votaria em mim Não vote em mim, Clóvis, deputado federal Não deixem que os políticos deem as costas pra vocês Jaca, jaca, é pra cá rapaz Hã? Pra cá? É, eu prometo Se você quer o fim da raça humana, vote no doutor Joaquim Pernaberta Senhorita Dona Tia Mazela, vote na velha Velha é a sua tia E aí, vizinhança! Você gostou desse episódio? Deixe seu like Deixe um comentário Mostre pros amigos A Avenida Cartoon É muito mais alegria com você! A Avenida Cartoon E aí, vizinhança! E aí, vizinhança! A Avenida Cartoon